Olá, sou o Osvaldo de Renga, tenho 14 anos, tenho o sonho de ser campeão de ping-pong e ganhar 24 horas da atua via da baleia com a minha trotinete e não ser julgado de usar a minha GoPro diariamente na cabeça, na rua. Osvaldo de Renga Osvaldo! 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 O meu futuro vai ser bastante promissor.